A Honda tem o Civic, a Toyota tem o Corolla. Abaixo do Corolla, a Toyota primeiro lançou o Etios, que não deu certo, e colocou no seu lugar o Yaris hatch e sedã. Começo do ano que vem, o SUV da Toyota, o Corolla Cross. Na Honda, uma pequena confusão abaixo do Civic. Tem o City, que é um sedã, e o Fit, que é o seu hatch. Mas o Fit ganhou um SUV, o WR-V. Então, para colocar ordem na casa, a Honda terá, abaixo do Civic, um novo City sedã. Um então inexistente, digamos assim, City hatch. E o Fit ganhou um upgrade, está numa categoria acima. Então, o City hatch está sendo lançado agora nos países asiáticos com motor 1.0 turbo, três cilindros de 122 cavalos, com um câmbio CVT de sete marchas virtuais. Uma das novidades da Honda no Brasil para o próximo ano.